Maria Helena, de 6 anos, estava na sala de aula na hora da ventania. Ficou assustada com o tumulto e preocupada com os colegas que foram atingidos pelas telhas que caíram. Todo mundo ficou desesperado, eu fiquei mais. Você ficou com medo por quê? Por causa que caiu um tuvão, caiu um raio, aí eu fiquei morrendo de medo. Era o encerramento do ano letivo na Escola Municipal Irmã Veneranda, na Vila Fim Social, em Goiânia. Muitos pais estavam assistindo uma apresentação de Natal. Laila esperava a vez de Maria Helena se apresentar e ela acompanhou o desespero. Estava esperando a apresentação e na hora que começou, só lembro que eu catei uns meninos que eu vi lá para proteger no canto e peguei e pulei a cerca para ir atrás dela. Foi as telhas de barro que caíram em cima da gente. Completamente. Essas telhas, essas outras maiores já não caíram na gente. Foi a telha de barro mesmo que caiu. Pelo vento, pelo estouro, foi as telhas de barro. Os bombeiros chegaram rápido. Algumas dessas crianças, devido aos destroços, aos estilhaços dessas telhas, vieram a ter ferimentos, principalmente na região da cabeça. Mas eram ferimentos mais superficiais, nada que imperasse em risco grave, algum risco para a criança. Era algo mais superficial mesmo. A Secretaria Municipal de Educação informou por meio de nota que está dando todo o apoio aos pais e as crianças, que apenas três precisaram de socorro e logo depois do atendimento médico, como tiveram ferimentos leves, já foram liberadas. Também informou que a estrutura não foi comprometida numa primeira vistoria e que o dano maior se refere apenas às telhas quebradas. Mesmo assim, a Defesa Civil foi a escola para uma vistoria mais completa. Diante das tempestades previstas, principalmente por conta dos dias quentes, os bombeiros orientam sobre a atenção com os telhados. Buscar um lugar mais seguro, lembrando que antes do período chuvoso, agora já estamos dentro do período, o pessoal também, os adultos, tomar providência com relação aos telhados, fazer verificação da condição de segurança dos seus telhados, se tem folhas soltas, principalmente folhejamento que são pesadas, mas que o vento consegue arrastar, fazer a fixação dessas telhas, de forma e travamento das telhas de barro, principalmente, para que não aconteça acidentes como esse, que dependendo da altura que cair a telha, pode causar um ferimento grave para qualquer pessoa.